A Companhia Nacional de Abastecimento estima que o Brasil vai colher neste ano mais de 195 milhões de toneladas de grãos e superar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de soja. O país também está negociando a retomada da venda da carne brasileira para a China, que é um dos maiores compradores do produto no mundo. Sobre este e outros assuntos, eu converso para o programa Avanço e Desafios com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa Avanço e Desafios. Ministro, para começar a entrevista, eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual que é o significado, a importância da agricultura e da pecuária para a economia brasileira, para o PIB, para as exportações e para a geração de empregos. A agricultura, o agronegócio, de um modo geral, tem muito bem, muito bem. Esse ano de 2013, nós exportamos basicamente 100 bilhões de dólares, 99 bilhões e 900 e tantos milhões, 99 bilhões e 900 milhões de dólares foram nossas exportações. E o mais importante de tudo isso aí foi o superávit na balança comercial. Nós tivemos um superávit de 82 bilhões e 900 milhões de dólares. Portanto, nós exportamos quais 100 bilhões e importamos 17 bilhões de dólares. Nós exportamos carne, soja, que é o principal produto nosso exportado. O milho, que nós hoje somos o maior exportador de milho do mundo. Exportamos em 2013 quase 26 milhões e 700 milhões de toneladas. Quais 27 milhões de toneladas. A soja, nós somos o maior produtor e o maior exportador de soja. Isso tudo demonstra a grandeza do agronegócio no Brasil. Nós, de todos os que nós exportamos, 41% veio do agronegócio. Tudo que o Brasil exportou, 41% veio do agronegócio. Nós geramos mais de 32% dos empregos no Brasil. É gerado no agronegócio, na agricultura, na pecuária. Tudo é gerado, geramos mais de 32% dos empregos. Também é importante a renda do agronegócio. Esses empregos, todos eles, são empregos altamente remunerados. Vários trabalhadores. Nosso trabalho hoje com carregadeira, com coletadeira, com plantadeira, ar-condicionado. Trabalha ali, pode trabalhar até de terno. Não tem problema nenhum, porque trabalha em ar-condicionado, um ambiente muito bom de trabalho. E isso, sobre o PIB, o agronegócio representa 25% do PIB nacional. É muito importante. Então, quando a agricultura, a pecuária está indo bem, o centro urbano vai bem também. Não tem dúvida nenhuma. Vários municípios brasileiros têm na sua base econômica o agronegócio. Tem a base econômica desses municípios, é basicamente o agronegócio. É o que eu falo. Sempre que o campo vai bem, o centro urbano também vai bem. O senhor estava falando da tecnologia e este dado do que o Brasil vai produzir neste ano, mais de 195 milhões de toneladas de grãos, é um recorde, só que os recordes são sucessivos. A cada ano tem um novo recorde. Isso demonstra que o Brasil é extremamente competitivo em termos agrícolas e pecuários? O mais importante, Paulo, é que todo ano aumento da nossa produção. É recorde em cima de recorde. Nós tivemos em 2013, 2012, 2013, uma safra maior do que 2011, 2012. E vamos ter em 2013, 2014, uma safra maior do que 2012, 2013. Esse ano, nós esperamos essa safra agora, 2013, 2014, não chegar a 90, como foi a previsão da Conab, de 196 milhões e 700 mil toneladas. Nós esperamos chegar a 200 milhões de toneladas. Estamos trabalhando para isso. Tudo isso demonstra que a produtividade está aumentando mais do que as áreas abertas. Então, nós estamos aumentando a nossa produção muito mais em cima da produtividade. Isso demonstra que as máquinas usadas têm aumentado e muito a nossa produtividade. Nós hoje temos a produtividade em soja e vários produtos. São as maiores do mundo. Hoje nós temos a maior produtividade de soja do mundo. Isso sem subsidiar a produção. Sem subsidiar a produção. A produção não é subsidiada. Você imagina que a Europa tem um subsídio de quase um bilhão de dólares por dia. E a agricultura brasileira não é subsidiada. A agricultura brasileira não tem subsídio nenhum. Isso demonstra a eficiência dos nossos produtores, o apoio governamental. Nós lançamos agora há pouco um plano agrícola que foi o maior da história desse país. 136 milhões de reais que foram destinados aos nossos agricultores. E o mais importante de tudo isso é que nossos agricultores têm reconhecido isso. Eles têm procurado esses recursos em uma velocidade muito maior. A cada ano aumentando a procura desse recurso. Agora, nos seis primeiros meses de 2013, nesse plano agrícola, nos seis últimos meses de 2013, nós aplicamos quase 50% a mais do igual período do ano passado. Nós aplicamos 91 bilhões de reais nesse período que vai de 1º de julho a 31 de dezembro de 2013. Igual período do ano passado, 2012, nós tínhamos aplicado 61 bilhões de reais. Isso demonstra que o produtor está procurando, está dinamizando, está modernizando a sua agricultura. Agora, ministro, o Brasil produz mais, ele também tem que escoar a produção e armazenar o que ele não conseguiu escoar naquele momento, nas vendas para o exterior. Qual que é o trabalho do ministério em relação à armazenagem? Nesse plano agrícola lançado, nessa safra agora de 2013, 2014, foi lançado um programa de armazenagem de 25 bilhões de reais. 5 bilhões ao ano, durante cinco anos. E, evidentemente, que esse plano de armazenagem tem uma inércia. Tem uma inércia que começou preparando os projetos, as essências ambientais, que o nosso secretário de produção agropecuária, o Nelly, tem conversado com vários governadores, e eles têm abrido mão, mostrado pela importância de aumentar a nossa armazenagem. E eles têm mostrado, os governadores têm cooperado no sentido que a licença ambiental, ela seja para prantio igual a para armazenagem. E, portanto, não tem nova licença ambiental. E nós temos começado a aumentar a aplicação desses recursos. São 5 bilhões por ano. Eu conversava com o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil demonstrando que está crescente. Está crescente esses recursos. Até 31 de dezembro, era 1 bilhão e 700 bilhões aplicados, mas agora é muito maior do que isso. Devemos chegar aí no período, no final do período, com mais de 5 bilhões aplicados. Isso demonstra essa grandeza. E o importante é que o governo, o governo tem uma sensibilidade muito grande, Paulo. O governo tem demonstrado que compreende a importância do agronegócio no nosso país. O governo tem colocado recursos subsidiados para os nossos agricultores. Os nossos agricultores têm procurado esses recursos, modernizado a sua produção, aplicado tecnologia e inovações no agronegócio. É por isso que o agronegócio é tão importante para o nosso país. Por isso que o agronegócio tem crescido a índices maiores do que os outros setores econômicos. Nós, nessa primeira previsão, nós vamos crescer 5,2. Mas eu acredito que nós vamos crescer uns 7% ao ano no agronegócio. Então, é o agricultor investindo, o agricultor trabalhando de sol a sol, domingo a domingo. O governo dando a sua contribuição. O governo ajudando muito com as inovações tecnológicas. O governo não planta. O governo incentiva o produtor a plantar. O governo coloca recursos subsidiados ao produtor. E o Banco do Brasil ainda diz para mim que a procura dos recursos, a aplicação dos recursos no agronegócio tem sido grande. Tem sido grande e com a liquidez muito grande. O produtor investe, faz seus investimentos e pega o dinheiro emprestado, faz seus investimentos e paga em dia. Isso porque o agronegócio está indo muito bem. Muito bem. O agronegócio pensa dessa forma. Então, a gente está muito satisfeito. O setor público satisfeito, o setor privado muito satisfeito. E o Brasil crescendo muito no agronegócio. Além dessa questão da armazenagem, o governo também está investindo num programa de logística para o escoamento da produção e para evitar filas nos portos? Nós tínhamos filas que chegavam a 30 quilômetros de distância. Filas imensas nos portos nossos. Além de Santos, então, era uma verdadeira bagunça tudo. E nós estamos trabalhando. Viemos trabalhando, diminuímos essas filas e acabamos com essas filas. E esse ano era um trabalho preventivo, feito pelos três ministérios. Um grupo de trabalho permanente, que é o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Portos e o Ministério dos Transportes. Tem trabalhado os três. Os três têm trabalhado nesse sentido de ajudar, de fazer uma boa gestão dos recursos que nós temos. E nós aumentamos a nossa exportação em 2013, em relação a 2012, em mais de 15 milhões de toneladas. E esse ano, 2014, nós queremos aumentar os 15 milhões de toneladas a mais do que em 2013. Portanto, nós temos que fazer uma boa gestão dos recursos que nós temos. E essa gestão está sendo feita. Esse grupo de trabalho, que tem reuniões permanentes, toda semana se reúne, às vezes até duas vezes por semana, se for necessário, fazendo todas as previsões, várias inovações, no sentido de não termos fio desse ano nos portos. No sentido de nós coarmos a nossa produção o melhor possível. E o setor privado tem cooperado. O setor privado tem cooperado no sentido de informar as demandas de cada porto, a produção que vai ser escoada por cada porto, a produção que vai ser passada em cada rodovia, para a gente poder tomar os cuidados todos. Então, é o setor público e o setor privado trabalhando junto para podermos ser o grande país exportador de alimentos que queremos ser. E o mais importante, Paulo, é que a gente quando viaja pelo exterior, a gente vê o quanto eles acreditam no Brasil, o quanto admira o agronegócio no Brasil. A gente quando recebe vários ministros aqui também, eles ficam impressionados de ver como nós temos crescido o agronegócio no nosso país, mesmo com todas as dificuldades que hoje estão no mundo, e o agronegócio tem crescido a 10%, 8% ao ano. E crescido de uma forma sustentável. Isso demonstra que o ano que vem queremos crescer mais do que esse ano. E vamos crescer, porque é uma forma sustentável, uma forma muito boa. Então, há um respeito muito grande no exterior com relação ao Brasil do agronegócio. O Brasil é conhecido hoje no exterior pelo agronegócio, pela importância que tem no agronegócio. Nós conversávamos esse tempo, recebemos aqui o ministro americano, e ele ficou impressionado com o crescimento nosso. Impressionado como nós temos dominado toda essa tecnologia de produção nos trópicos, aonde nós produzimos, às vezes, mais de duas culturas anuais na mesma área, como sempre controlado isso para aumentar a produção da forma que nós estamos aumentando. E nós queremos chegar, desde pouco tempo, Paulo, eu sou muito otimista nisso, a chegar a 300 milhões de toneladas. E vamos trabalhar para isso, e está indo muito bem. E o setor está indo muito bem. Os nossos empresários são verdadeiros entusiasmados, são verdadeiros entusiastas do setor. Eles trabalham, a gente conversa com o setor aqui tudo, vê o entusiasmo que eles têm, como que trabalham hoje as cidades, hoje no Mato Grosso, a produção nossa tem crescido muito no Mato Grosso. Aqui em Cristalina, você verifica o município de Cristalina aqui, você vê as áreas que nunca tinham sido plantadas, sendo plantadas, e com alta produtividade, estão indo muito bem. E o governo fazendo a sua parte. Ministro, qual que é a importância da Embrapa nessa produtividade do agronegócio brasileiro? A Embrapa, ela hoje desempenha um papel importantíssimo no agronegócio brasileiro. Nós, tempos atrás, não produzíamos soja. Foi a Embrapa que fez todas as pesquisas, ela que dominou todas as culturas do clima tropical. E hoje, ela dá uma grande contribuição ao agronegócio no nosso país, em todos os setores. Tanto da carne, como dos grãos, dos produtos lácteos. A Embrapa é a grande empresa pesquisadora no Brasil. E hoje, quando recebemos aqui vários ministros de países, especialmente da África, eles têm uma grande admiração pelo que representa a Embrapa no agronegócio no nosso país. O que representa a Embrapa na evolução do Brasil. De sairmos aí de 50 milhões de toneladas e chegarmos aí a 200 milhões de toneladas, como propomos em 2013, 2014, nessa safra agora. E a Embrapa tem feito pesquisa. Ela tem dado uma contribuição a toda a África. Toda a África. Toda a África, ela hoje tem um escritório da Embrapa, tem onde a Embrapa vai, pesquisa, e transmite o que tem de bom no nosso país, lá no continente africano. Então, a Embrapa é essa empresa que nós brasileiros temos que ter orgulho do trabalho que ela é feito. E agora, recentemente, a presidenta Dilma criou a Anaté, que vai fazer justamente uma ligação entre o produtor e a Embrapa, que vai levar tudo que a Embrapa tem de bom até o nosso produtor. E trazer as demandas que os nossos produtores têm para que a Embrapa faça as pesquisas e devolva todos os conhecimentos ao nosso produtor. Então, eu acho que essa Anaté, que é a empresa de extensão rural no nosso país, a empresa nacional de extensão rural, ela vai fazer uma grande contribuição, principalmente, ao pequeno e médio produtor. Esse que, às vezes, não tem um técnico que possa acessar toda a tecnologia, todas as inovações feitas pela Embrapa. Então, eu quero dizer para você que eu, como produtor rural, nós brasileiros que militamos no setor, temos um grande orgulho da Embrapa. Falamos até agora sobre a produção de grãos, a agricultura, mas eu gostaria de conversar um pouco com o senhor sobre a pecuária. Como que estão sendo as negociações do Brasil com os Estados Unidos e a China para a venda de carne bovina para esses países? Eu recebi agora, no final do ano, os presidentes das associações, tanto os exportadores de carne bovina, como os exportadores de carne de frango, de aves, os exportadores de carne suína. Todos eles vieram aqui ao gabinete extremamente contente, satisfeito, com a evolução, com o crescimento, principalmente dos preços agrícolas, dos preços dessas carnes. E nós temos conquistado vários mercados. Nós tivemos, em 2012, aquela questão que é incidente da peste da vaca louca, que no Brasil foi no dia 10 de dezembro de 2012. Mesmo assim, em 2013, nós exportamos um bilhão de dólares a mais do que em 2012. Isso demonstra que os países importadores acreditam no Brasil. O sistema de defesa agropecuária nosso, hoje, funciona e funciona muito bem. Então, demonstra o quanto o setor tem crescido de carne, o quanto o setor é importante para o abastecimento de proteínas dos animais no mundo inteiro. O quanto o Brasil, hoje, tem crescido a sua produção, a sua participação. E nós ainda queremos aumentar ainda mais essa participação. Nós queremos aumentar, em 2014, a exportação de carne bovina, chegarmos a mais de 7 bilhões de dólares. Nós ainda temos alguns mercados a ser reconquistados. Mostrar para eles que não temos a vaca louca no nosso país, que o Brasil, hoje, já foi declarado como incipiente, no caso da vaca louca, que é o mercado da África do Sul, o mercado japonês, o mercado da China, a Arábia Saudita, que não importa a carne bovina ainda, porque acha que o Brasil pode ter, ou ainda não ficou esclarecido, a questão da vaca louca. A hora que abrisse os mercados todos, que nós estivermos exportando a carne bovina para esses mercados, nós vamos chegar a mais de 7 bilhões de dólares por ano. Então, isso nos demonstra que nós estamos no caminho certo. Que o sistema de defesa agropecuária do Brasil é um sistema acreditado por vários países. Nós exportamos hoje mais de 170 países que consomem produtos brasileiros. Então, nós queremos contribuir. Queremos contribuir com o mundo inteiro com relações a proteínas, animais e proteínas vegetais. Nós queremos contribuir para poder ajudar a todos os países importadores de alimentos ao combate da fome, ajudar a alimentar esses países no mundo inteiro. Ministro, o Ministério da Agricultura também tem um programa ligado ao desenvolvimento de práticas agroecológicas que pensem na questão sustentável. São 4 bilhões e meio de reais para investir nesses projetos. Como que está sendo a demanda? Como é que está sendo o funcionamento desse programa específico? Tem crescido muito. E tem recuperado várias áreas degradadas. Com recursos esses subsidiados. Recursos esses que vão até o produtor. O produtor vai ao banco, agência bancária de sua preferência, busca os recursos. O governo disponibiliza esses recursos. E esses são aplicados. Nós temos recuperado várias áreas. Basta ver que o Brasil hoje, menos de 30% da área brasileira é destinada ao agronegócio, é destinada à pecuária, à produção agrícola. Os outros 70% fica aí para rodovias, para o centro urbano, para as reservas ecológicas, reservas indígenas. Alguns estados nossos, nós podemos aplicar, utilizar apenas 20% da área, 80% reservas ecológicas. Porque o Brasil hoje tem a maior reserva ecológica, maior reserva de matos nativos do mundo inteiro. Perde para a Rússia. Mas a Rússia é a área congelada. A área é essa que não... A maior parte congelada. Congelada. O Brasil tem áreas que se for desmatadas, poderia produzir. O produtor brasileiro está consciente da importância que tem da preservação dessas áreas. A importância que tem da preservação do meio ambiente. Então o produtor hoje é o maior defensor, o maior defensor do meio ambiente. Então nós temos uma produção sustentável. Temos uma produção sustentável, a produção que possa crescer de uma forma equilibrada, preservando o meio ambiente. E nós temos feito isso. Nossos produtores têm recuperado essas áreas degradadas, plantadas florestas permanentes, florestas, essas que podem ser também transformadas em celulose, transformadas em madeiras de qualidade, procurando recuperar todas essas áreas. E com recursos subsidiados. No fim do ano passado, a Organização Mundial do Comércio fez um acordo entre os países membros para facilitar a importações e exportações de produtos. Isso indica que a rodada adorra pode ser retomada, talvez não com as mesmas metas de 2001. O que vai significar para o agronegócio brasileiro essa retomada, essa possível retomada da rodada adorra, já que é interessante para os produtores nacionais terem os mercados dos países desenvolvidos abertos para a compra de seus produtos? Nós avançamos muito nessa última reunião que teve em Bali. Mas ficou acertado de todos os países procurar e apresentar suas propostas e abrir as negociações. É importante para o Brasil que não haja subsídio mundial. Nós não temos subsídio aqui no Brasil. Nosso produtor produz com recursos próprios, com recursos de trades e com recursos federais. Mas não são subsidiadas nossas agriculturas. Pelo contrário, às vezes o agricultor é até penalizado nessas produções deles. Com falta de estradas, que tem estradas vicinais. Há uma infraestrutura que ainda não tem acompanhado o crescimento todo. Então não tem subsídio. O que queremos discutir é esse subsídio que eu falei com você. Hoje, juntando os americanos com os europeus, é mais de um bilhão de subsídio por dia. É um subsídio por dia. Enquanto que no Brasil não tem esse subsídio e nós somos grandes produtores. Então nós queremos continuar essas negociações de Doha. Queremos continuar a tratar todos os assuntos que lá devem ser tratados, que eu for adequado, para podermos chegar a bons termos e ter condições hoje de equilíbrio nos nossos produtos, das vindas, dos preços dos nossos produtos no mercado internacional. Agora, para encerrar a nossa entrevista, ministro, a gente falou sobre a questão do armazenamento, falou sobre a questão do escoamento dessa produção gigantesca do negócio brasileiro. Mas uma outra questão importante também, que vem sendo tratada no plano de investimentos em logística, são os investimentos nas rodovias. Vários trechos foram concedidos no ano passado para a iniciativa privada e esses trechos são trechos importantes para escoar a produção agrícola. Essas concessões prevêem que nos cinco primeiros anos a maior parte dos trechos vão ser duplicados. Qual é o impacto que o senhor vê na produção agrícola brasileira? Eu falava com o ministro dos transportes que nós demandamos boas rodovias, bons portos, boas ferrovias, boas sistemas fluvial. Nós somos demandantes, nós levamos para as demandas e ele nos atende. O que a gente vê com muita alegria é que o governo tem investido. Eu falava com o ministro agora há pouco, essa semana, ele dizendo ainda das rodovias, das ferrovias que estão recebendo trilho. da 163 que está sendo ampliada, das parcerias públicas e privadas, com deságio mais de 60%, porque acredita na nossa produção, acredita que ela é crescente, que há uma demanda cada vez maior por essas ferrovias, rodovias, hidrovias. Então, o governo tem cuidado, tem aumentado. Nós aprovamos no ano passado aquela medida provisória dos portos, que vai modernizar os portos, vai tornar os portos mais eficientes, mais competitivos. Então, todos os investimentos públicos estão sendo feitos. Estão sendo feitos. A agricultura, graças a Deus, está crescendo com índices e chega a quase 10%. Os investimentos, às vezes, não acompanham o crescimento do agronegócio brasileiro, mas estão sendo feitos em uma velocidade que deveria ser feita anteriormente. Deveria ter começado lá atrás a ser feita. Mas o governo atual tem investido e investido muito. As parcerias públicas e privadas têm sido com sucesso, feito com sucesso. Então, nesse último ano, 2013, nós tivemos um sucesso total nessas parcerias públicas e privadas. Tanto nas ferrovias, como nas hidrovias, como no sistema rodoviário. Nós falamos sobre armazenagem, falamos sobre aumento da produtividade do agronegócio, falamos sobre escoamento. Nessa parte do escoamento, existe o programa de investimento em logística. O Pio, ano passado, concedeu vários trechos de rodovias para a iniciativa privada investir em concessões que duram, em média, 30, 35 anos. Nos cinco primeiros anos dessas concessões, a maior parte dos trechos vai ser duplicada. Na visão do senhor, qual é o impacto que essa duplicação vai ter no escoamento da produção agrícola? As parcerias públicas e privadas são um sucesso. Eu vejo que esse ano, de 2013, foi, todas elas, as concessões foram feitas. Eu falava há esse tempo, agora há pouco, com o ministro do transporte, dizendo de subsídio aqui no norte do Brasil, de até 60%, mais de 60% de subsídio, não, de deságio, que foram feitos em várias rodovias. Demonstrando que os nossos empresários acreditam na demanda cada vez maior, demanda, portanto, crescente, do setor do agronegócio. E, portanto, essas rodovias, essas ferrovias, essas hidrovias, são cada vez mais demandadas. Esse ano, nós já vamos exportar para o porto, no norte do nosso país, mais de 3 milhões de toneladas, desafogando um pouco os nossos portos, principalmente o porto de Santo e Paranaguá. Isso demonstra que a produção crescendo, está crescendo para o norte, no norte do nosso país, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, está crescendo, migrando nesse sentido. E os investimentos também estão sendo feitos com parcerias públicas, privadas, nessas regiões. Demonstrando que o governo está cada vez mais atento aos investimentos que são necessários ao crescimento do agronegócio. Ministro, muito obrigado pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço, em nome do agronegócio brasileiro. Eu conversei com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. O programa Avanço e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto